Ele sabe de tudo Sobre o Tucumbo, o meu porto de drogas, Turquia, tudo Nem pensar Sim Agora eu duvido que o BEM irá aparecer para o casamento Ele disse isso? Não, ele não disse, mas ele deixou implícito que não tinha certeza que irá poder continuar com isso Então, eu assumo que estás aqui porque estás a pensar se eu vou aparecer E para te fazer lembrar que tu estás contratualmente conviculado a aparecer Oi, eu sou um homem das minhas palavras Devia estar a dormir Eu juro que nem dei conta quando tu entraste Mas que raio se passa aqui? Era suposto teres trabalhado no vestido ontem à noite até tarde Assim estás a me acusar do quê? Como te atreves Oi, eu como te atreves Então, esse homem Tucumbo Que é amigo da irmã da Arinola Uhum Tu sabes onde é que ele está? Sim, sei, ele está no hotel Endereço basta Está bem Desculpa, silêncio, por favor Sim Depois de tantas tentativas falhadas A fazer o partido político a entender Tornou-se inconveniente que eu tome medidas na minha candidatura Eu decidi que eu não vou mais coabitar com pessoas que democratizam a minha boca Portanto, distintos cavalheiros da imprensa A partir de agora, eu vou lá a alma de Kodumi Deixo de ser membro do movimento democrático Eu vou armar a minha tenda a um partido democrático real oportunamente Por favor, não esquece Esse homem não pode chegar perto desse casamento, ouviste? É, eu entendo Não te preocupes Olha, olha, tu estás a falar com o Rafi Jackson Rafi Jackson está a falar contigo Olha, não se preocupe Deixa tudo comigo, ah Esquecesse alguma coisa? Olá, Tucumbo Oh Eu achei que devíamos falar De homem para homem Tu tens alguma ideia com quem estás em casa? Tens? Senhor do sumo Eu sugiro que saias de cidade antes que as coisas ficam feias Por que as coisas não ficam feias agora mesmo? Tira a arma da minha cara Eu não tenho medo daquela... Casa do Mickey Mouse que tens Tira essa arma da minha cara O quê? Ei, estás aí? Ei, abre a porta Oh Aquele homem então não está no quarto dele? Como assim? Eu te disse para ter certeza de que ele não saía Eu bati e ele não estava aqui Aonde está o teu pai? O que é que vai? Não, os convidados estão sentados Mas escuta A Elia vai arrebentar uma vez Se não te ver daqui a pouco Tu tens uma mancha aqui Mancha? Sim Aonde? Aí Eu me cortei ao fazer a bairra Se a terra pudesse abrir e engolir a coco Por quê? Ah, nada Tira a bairro Se a terra pudesse abrir e engolir a coco Ainda não está na Argentina Tira a bairro Tira a bairro Tira a bairro